Oi pessoal! Mais uma vez, os erros de gravação do ano passado foram tantos, mas tantos, que eu tive que fazer uma parte 2. E se vocês quiserem dar risada junto comigo, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então vou esperar! E aí, já se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom! Vamos lá! Ela conta na minha cabeça, é por isso. Não sei porque eu não consigo parar de rir. É muito boa a sua voz e você só... Não sei porque eu não consigo parar de rir. Eu não consigo parar de rir. Oi! Eu não consigo parar de rir. Pronto? Então pessoal, vamos começar! Por que que ela fez isso? Então pessoal, vamos começar! Pessoal! Peraí, isso começa muito cedo, você vai esperar de mim. É uma promulgada! Hoje eu vou fazer o vídeo do... Ficou muito estranho, né? Só uma promulgada! Aí você fala... Pinta fibra, que fala assim pessoal! Não, eu falo pro pessoal, olha só! Aí tem que se bater... Eu vou falar isso! Depois! Bom, antes da gente falar sobre... Bom, antes da gente abrir qualquer presente... Eu tenho que pegar o meu gueto! Bom pessoal, vou... Derrubar a minha sacola... E fingir que nada aconteceu! Ror, ror, ror! Entendeu? Não deu certo! Pode ser? Ficou muito bom! Queixa! E no final, a gente vai ver quem fez o slime mais legal! Fala os slime! Quem fez o slime? O slime mais legal! Abre de vez, né? Abre! Nossa! Poderia ter causado uma explosão! Mãe! Oi! Volta! Cheguei! Ah, que eu darei que quiser não pra você! Tá! A minha mãe preparou uma surpresa pra mim! E eu ganhei... Um cachorrinho! Quer dizer... Uma cachorrinho! Porque ela me... Né? Entretadinha! Quer dizer, um cachorrinho! Porque ele é sapé! Ele é sapé! Ele é sapé! Obrigada, mãe! Ótimo! Perfeito! Uma surpresinha, né? Eu medi errada a dúvida! Ups! Desculpa aí! Coloca de volta! Coloca de volta! Pronto! Pronto! Agora o meu slime tem mais um ingrediente! Linda! Eu vou limpar! Eu vou secar! Eu vou secar! Eu vou secar! Não faz assim! Tudo! Ok! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Torre de densidade! Só que não! Porque esse é outro vídeo! O que que eu tenho que falar? Seis! Seis é par! Yey! Até que minha boca grudou! De tão seca que tá! Au! Eu bati na parede! Eu tô bonita! Eu não quero nem tirar a máscara! Porque de novo você vai ter que embaralhar de novo! É! Você tem que ficar ignorando! Eu e a minha mãe vamos sortear duas coisas! Fiz errado de novo! Quando eu faço isso parece que é quatro, né? É! Ficou muito confuso! Peraí! Não deu certo! O pote saiu correndo! E tem esse pote térmico! Que é o primeiro armoço continuar quente! O primeiro armoço? O primeiro armoço! O que que eu tinha falado? Não sei falar! Eu nem consigo entender! Meu senhor falou assim! Ah tá bom! Então ela fez o arco-íris! Pronto! Pronto! Ok! Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Olha só! O brinquedo foi parar embaixo do dado! Nossa! Como você fez essa magia eu não sei! Nem eu! Agora não foi minha culpa! Eu nem sei como comer... como... Eu nem sei como que é uma capivara! Prepara! Até que... Ah! 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 Tô. Pronto. Tô aqui! Agora é de experimentar! Ah! Agora é de experimentar? E também... Mostrar todas as coisas... As primeiras coisinhas que eu comprei pra ela! Agora que não tem quebrado, fez um barulho de quebrou. Destruiu a casa. Tudo bem? Aqui! 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 Sobreviveu! Que bagunça, bagunçada! É assim, mãe. Olha assim. Mas eu não quero estragar minha maquiagem. Nem eu. Pode parecer um dos erros de que nada foi. Nossa, só deixa. Eu deixo. Achei! Deixa aí embaixo por enquanto, vai. Achei! Eu achei que você era palhaço. Falha grande. Grande falha. Agora tem outra pronta. Então, vamos lá em 3, 2, 1 e já! Não sei se eu estou errada. Não sei se eu estou errada. Belis. Uh, foi perfeito. Foi. Tem alguém que está meio atrapalhada hoje. Sim! Pode chegar para mim? Vai, vai, vai. Por que eu gosto de anotar as coisas enquanto eu estou escutando? Escutando. Bom, antes a gente tinha que... O áculo de pipoca está atrapalhando a boca? Sim! Atrapalha tudo. Eu achei que o palhaço que vinha amanhã chegou hoje. De tão animado que o palhaço estava para ser palhaço junto comigo na graça da festa. Eu acho que... Ele falou tudo errado. Eu percebi. Só que é claro que está tudo aqui na mesa e eu vou mostrar tudinho para vocês. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau! Foi muito legal!